RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Um carro com quatro pessoas, incluindo o motorista, despistou-se na noite deste domingo, 31 de julho, na estrada que liga o aeroporto Nuno Xavier, à cidade de São Tomé. Segundo informações, o motorista desconhecia a situação da via, onde abriu-se há mais de seis meses um buraco devido à destruição da ponte que se encontrava no local. A equipa de RSTP deslocou seu local e conversou com o proprietário da viatura. Nuno Vicente é o dono do carro, não é? Sim, sim. Então, de acordo com a informação que tem, como é que foi que ocorreu o acidente? O motorista é pela primeira vez a conhecer essa estrada. Ele veio de formação, está cá, então decidiu passear, conhecer a arquitetura. Quando a tia veio, não conhece a estrada, e ele passou o primeiro sinal, ele deparou-se que tem uma via alternativa. Então, ele quando depara já com essa ponte já toda degradada, ele trava o carro. O carro já não tinha como, o carro foi tombando pouco a pouco e tambalei todos para a água. Mas houve perda de vida? Não, 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 não. Só fermentos. Só fermentos e algumas lesões. Então, no carro só tinha, tinha quantas pessoas, só tinha duas pessoas? Não, não, quatro pessoas. Só quatro pessoas. Duas crianças, uma mãe e um filho. E no que toca a dar nos brilhos, conta que houve roubo de materiais do carro? Tiraram, tiraram, sabe, geralmente é coisa mesmo assim. O carro dormiu cá, tiraram, não é cá, a chave de roda, pneus subsalentes, documentos, cada coisa que também já não encontrei. Mas são essas coisas mesmo. Segundo informações recolhidas no local, vários acidentes, sobretudo de motorizadas, têm acontecido neste local nos últimos tempos. Jornal de Neves, RSTP, a voz do povo, ao serviço da comunidade. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.